E aí galera, eu sou Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou resolver esses dois cubos aqui ao mesmo tempo Fazendo um momento por vez em cada um dos cubos Bastante tempo atrás eu fiz um vídeo resolvendo três cubos ao mesmo tempo, vou deixar ele aqui nos cards E nesse vídeo eu resolvo o Sculpe, o 3x3 e o Pyramix, então foi bem mais fácil E por isso no vídeo de hoje eu vou resolver só dois cubos, mas se vocês quiserem eu posso fazer com três cubos E com certeza vai ser bem mais difícil do que isso aqui Mas no vídeo de hoje vão ser dois cubos, eu vou ter que fazer um algoritmo aqui, alternando com o algoritmo desse cubo aqui Então um momento por vez em cada um dos cubos E se você gosta de vídeos de cubo mágico, não esqueça de se inscrever aqui no canal E deixar o seu gostei que ajuda bastante E também ative o sininho, assim toda vez que eu postar um vídeo você vai ser notificado Então agora sim, vamos começar Os embaralhamentos vão estar na descrição, então se você quiser fazer comigo É só embaralhar seus cubos do jeito que está aqui na descrição Os cubos que eu vou usar vão ser o GAN 356X e o RS3M Então, vamos começar Pronto, agora já estão os dois devidamente embaralhados E vamos começar Pronto, agora já está Pronto, agora já está Pronto, agora já está Pronto, agora já está E pronto pessoal Esse aqui foi o tempo final Deu quase 6 minutos Eu esperava um pouco menos, mas Fazer o que? Deu isso aí Então é isso gente, esse foi o vídeo Eu espero que vocês fizerem um vídeo com 3 cubos ao mesmo tempo Comentem aqui para eu saber Esse aqui já foi bem difícil Mas um pouco de treino eu acho que dá sim para resolver 3 cubos ao mesmo tempo Então é isso aí gente, até a próxima e tchau E até a próxima e tchau